Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série gravada em live na Stringcraft The Total War Warhammer 2 com o Zvon Karstein Vamos lá O que é isso aqui? Velocidade mais 15% Toma Os anões estão fazendo zoeira lá embaixo, eles são zoados É, o que eu causo, o problema deles é justamente isso, né? Eles vêm com muito exército tudo junto, fica aquela zorda chegando aí, é foda Mas com Relâmpago, se você tiver um ou dois exércitos de elite, você consegue fazer a limpa Inclusive com o exército dos Elfos do Pau, lembro que eu limpei tudo com exército só Mas Elfos do Pau, pena Vai virar série? Se as gravações que eu tô fazendo aqui derem certo, sim Só que eu tô planejando soltar a série depois de completar a gravação inteira em live E aí, ainda tem que processar Gank do Aka, e aí Jefferson, valeu E aí Waka, valeu Bom, seguinte Exército da Isabela tá vindo por ali Eu acho que eu vou por aqui Deixar ali aberto, que aí vai chegar aquela galera toda e Vão fazer um caos? Não, não Sim, 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 vamos fazer isso Isabela vem voando rapidão Então vamos pro portão Então, vocês vêm pra cá Vocês vão pro muro Se morrer, morreu Nobody has door Você vai participar Do grupo 1 Da mesma forma que a gente fez da outra vez Vocês vão subir no muro Porque vocês são muito fortes Não quero sacrificar No meio da muvuca, né Em nome da muvuca Então vai pra cá Pra cá, grupo 2 4 Grupo 1, de verdade vai ser este 3 São esses caras que vão matar Os heróis inimigos Certo? E vocês vão subir no muro Só vai Tá indo, tá indo Perfeito Você entra no grupo Tá, você também entra no grupo 3 Todo mundo vai em grupo 3 A Isabela não Isabela vai pular na cabeça dos caras Porque ela voa O terror espírito Cadê os terror espíritos dela? Tá chegando Olha só que pilandros Eles tinham defesa aqui Beleza E a esqueletada Subindo Bonitinho Menos você Você Grupo 2 também Dois Blood Knights Aliás, escondam eles no canto Estão levando flechada Estão levando tiro É Total War Bretonha É O Britânia Você quer dizer? É Não Muito Infelizmente não tanto Ele é legalzinho e tal Mas ele é muito Simplificado E aquela falta de agentes Falta de De Um Buxo Sistema de Construção De Regiões Cidades A grida! Vamos lá! Olha a bunda dos bichos! Que coisa horrível! O que faria uma flechada no esqueleto? Depende, se for muito forte, quebra ele! O que faria uma flechada no esqueleto? O que faria? Mas se não for, provavelmente não vai fazer muita coisa não! Pelo menos não deveria fazer! Olha lá! Chega Muvuca! Ô Vlad, se buffa aí! Eu não sei se você vai conseguir chegar, mas... Tem uns magos ali! Certo! Isabela tá aqui! Oi Isabela! Dá um... Dá um helper aqui pra quem tá... Opa! Quem tá lutando! Cadê o Terror Espírito? Pessoal, eu acho que queria ver o Terror Espírito! Aqui ó! É um dragão zumbi mesmo! É, às vezes ele se bate ali também! Tá se batendo ali! É um herói, né? Faz sentido ele tá lutando ali mais ou menos! É, inclusive ele pode soltar a bafurada, né? Pode! Pode! Vê se ele sai de lá! Carinha aqui espalhando veneno! Maravilha! O Vlad sendo invulnerável, como sempre! Pera aí, deixa eu colocar aqui... Aqui o herói deles! Nerfa ele! E Isabela ajuda aqui, olha lá! Cura da galera! Nerf esses cavaleiros também! Por blood! Eu ia soltar o Sopro da Morte, mas não tem muita infantaria aqui, então... Seguinte... Vamos soltar... O Cuspe neles? Boa noite, Felipe! Tudo bem? E aí, pra ver se... O Cuspe! É, dá um daninho mal mesmo! É, dá um daninho mal mesmo! Tá, não deixa eles atirarem não! Isso aí é muito câncer! Filho do cara aí! Tá, eu vou colocar os Blood Knights lá perto só... Pra curar um pouco... Deixa eu ver se o... Uma dança macabra voltou ou voltou? Boa noite! Tá todo mundo junto? Cura lá. Beleza. Blood Knights. Volta ali pro cantinho. Guarda-tomba tá de boa. Tem o espírito, não deixa barato. É isso aí. Tiros voando. Maravilhoso. Tá bom. Todo mundo pra cá. Você continua aqui. Peter? Não sei. Deixa o Peter aí. E você se mata ali embaixo. Pão, pão e tá ótimo e não tá bom e pulando os cara que tão vindo e aqui tem a maguinha. A maguinha subiu aqui velho. Ajuda aí. Vai lá. Pirozca. Pegaça os cara. Inclusive, tá com medo neles, sem medo de ser feliz. Quer dizer, eles com medo, mas vocês não. Matou. Boa. Olha lá, guarda da tumba. Preciso curar vocês antes que vocês morram. Beleza. E tem o espírito. Pula ali na... Nossa, aqui tá perigoso, hein? Vou pegar aqui, hein? Vamos ver se eles conseguem. Não. Vai, pula ali, foguete. Não vai dar nada, não. Vans piroca. Pior para derrotar caos, né? Piratas ou Os Vampiros Nobres? Ah, vem um pirata. Com certeza. Tiro, 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 tiro. Antes deles chegarem, provavelmente, já morreu tudo. Esse aqui é o alabartas, mas não. Mas, uma carregada legalzinha, de vez em quando, né? Faz um efeito legal. Pode voltar. Pode voltar, pode voltar. Já deu. Isabela, ajuda ali o teu espírito. Que eu acho que ele vai ficar meio cercado. Inclusive. Causa muito dano mágico. Tá, vamos ver. Apesar de não ser... Isso aqui é a skillzinha dela, né? Que ela pegou do livrinho. Apesar de não ser infantaria, vamos lá soltar. É, deu um dano bom, sim. Não tem muito que... Nossa, deu um dano muito bom. Deu um dano muito bom. Não vou usar o sopro da morte, mas... Foi boa, foi boa. O pessoal daqui tá de boas. Vem pra cima. É, dogos, dogos, dogos. Já levaram muita bilada, mas... Vamos dar a volta. Tá, o teu espírito já viu dias melhores. A Isabela tá de boa, mas o teu espírito já viu dias melhores. Deixa eu dar uma cura pra ele, coitado. Pera aí. Se conseguir. Fez o trabalho, né? Parou ali o... O ataque. A Isabela tá de boa. A Isabela tá de boa. Fez o trabalho, né? Que ela tá de boa. Eu sempre esqueci dessas habilidades. Tinha que ter um jeito de clicar com o botão direito pra ser automático isso aqui, porque eu nunca lembro de usar essas habilidades de buff. Ah, teu espírito, você tá bem? Não, você não tá bem. Espera aí, por favor. Tá. Ah, Blonights, pula ali no meio. Vai todo mundo pra cima, por favor. Eu quero a muvuca ali pra poder curar. O mais rápido possível. Ele não vai aguentar. Tá, bate, vai. Você não vai conseguir sair dele de dentro. O que eu posso fazer é... Pra ele... Nerf o cara que tá batendo nele. Isabela. Fala em Anomals. Nerva esses caras que tão batendo nele também. Hum? Olha se vai dar certo. Ah, vai... Falhou. É, ele não conseguiu levantar a boa. Isso é foda. Infelizmente, ele não conseguiu segurar. Ah, a gente pode levantar a boa na província de baixo. Se pá, o custo dele e a manutenção são até parecidos. A acção preferida provavelmente é o Fuso do Pau. Deixa eu ver como que tá a galera aqui. Tão se matando. Ali tá... Continuam se matando, né? Aquela batalha eterna, o zumbi não morre. E... Mas também não mata. Vai ficar naquilo. Pô, sério que a gente foi pego por trás? Por um trilhão de cavaleiros? Sério. Seríssimo. Por aí, Hugo, galera. Blood Knights, venham defender aí a honra da traseira do time. Pau na Riksgarda. Quem que tá apanhando aqui? É a Vampirosta. Quer dizer, ela não tá apanhando exatamente, né? Tá mais tanque do que eu imaginava. Agora o esqueletinho do lado dela não tá tão bem assim, não. Mandar mais esqueleto. Nossa, o que que esses alabardeiros tão fazendo aqui? Ô, guarda-tumba. Deixa eles baterem no meus carinha, não. Por favor. Sem mana. Sem mana. Bufa eles. Darkness, Ray. Eu acho que eu não consigo subir ali, né? No meio, mas... Lembrando que os cavaleiros, né, sangrentes, eles têm bônus anti-grande, né? Então, mesmo na treta sem charge, eles vão dar um pau nesses caras. Realmente, eles são sangrentes. Ah, espectro rei tem um livro de magia. Não, aqui não. O Vlad tem, não. Esse aqui é pra resistência a dano. Inclusive, eu deveria ter usado quando o dragão tava morrendo. Certo, vou mandar um aqui pra ajudar. Nossa, dois exérgios de alabardeiro ali. Pra encher o saco. Tá, esses dois, mais o carinha do veneno aqui pra encher o saco. Aí, acabou. Demandaram. É, teve perdas. Ou não, né? Pode vir voltar dos mortos, não sei. O tio mod que usou. É, é o meu mod. Tá ligado aí. Os mods de gráfico, né? Torce pra voltar. O Terro Espírito. Nossa, esse aqui fez estrago, hein? Os elfos negros são fortes pra caramba. São. São bem, bem fortes. Eu queria jogar com os elfos sem pau também. Eles parecem ser bem legais. Eles tem muita unidade de qualidade absurda também. Eles tem os espadachins ali, são talvez os melhores do jogo. Não, estão entre os melhores do jogo. A guarda fênix também, muito boa. A cabalaria deles também, excelente. Talvez seja a melhor do jogo. Eles tem acesso a dragões de vários tipos e tamanhos. Que são muito bons. Deixa eu ver. O Terro Espírito voltou. Fechou. Deu nada, galera. Perdeu só bosta. Boa. O único coisa que eu não gosto muito dos elfos sem pau é que os heróis deles não me agradam muito. Talvez aquela nova waifu lá. Mas o resto, não muito. Acho que eu vou escolher a mulher e ocupar logo. Já os elfos negros, eles tem o Malakita, que é forte pra caramba. A mãe dele, eu não lembro. Não cheguei a ver se ela é muito boa ou não. Tem aquela outra lá, a Veiona lá, que dá um dano ridículo também. Muito, muito bom. Tributo Sangrento. O mundo vai se derrubar em sangue. O mundo vai se derrubar em sangue. O alfo do pau fino ou o alfo do pau grosso? Porra, velho. As unidades do alfo do pau fino não é legal. Mas o alfo do pau grosso mor, que é o Durtu. Porra, velho. Aquele é o bicho. Seguinte, vou passar isso aqui só pra ficar mais fácil de controlar os dois. Fica lá. Beleza, volto esses caras. Só bater mais um pouco de gente. E... Nível 20! 20! Deixa eu ver, mais uma. Libero isso aqui, depois eu vou imortal. E aí já taca relâmpago. Elfo do pau, elf sem pau. Ah, é tudo diferente. Gente, os elfos do pau são primariamente unidade longo alcance. Eles têm muita, muita coisa de longo alcance. Incrivelmente forte. Com alcance incrivelmente longo. Eles atiram andando e coisa do tipo. Apesar de ter algumas unidades aí de corpo a corpo interessantinhas, mas não tão fortes. Os elfos sem pau têm pouco de tudo. Eles têm um alcance muito longo. O dano deles não é nada comparado com os elfos do pau. Mas o alcance deles é muito, muito bom. Só que eles têm unidade de elite em todas as categorias. E talvez eles estejam entre as melhores ou sejam as melhores unidades do jogo em todas as categorias. Tem espadachins excelentes. Monstros excelentes. Tem alabardeiros excelentes. Só os arqueiros nem tanto. Apesar que tem uma nova delícia. Não sei como que elas são. Teria que testar. Mas os arqueiros nem tanto. Por incrível que pareça, são muito bons no começo do jogo. Mas depois não tem perfurante. É muito elite, os elfos sem pau. E a economia deles é ridícula. Eles fazem muito, muito dinheiro. E aí, Matheus? Muito dinheiro mesmo. Principalmente se tiver parceiros comerciais. O que eu vou fazer aqui? Delete essa bodega. Delete essa outra bodega. Tem coisa especial aqui. Forte sangrento. Ordem vampírica. Bloqueia recrutamento. Herói vampiro. Ordem pública. Aumenta. Liderança mais 10 para todos os exércitos. Cavaleiros sangrentos. Boa. Nível de herói recrutado. Aumenta também para vampiros. Manutenção. Reduzida para cavaleiros sangrentos. Três níveis a mais para cavaleiros sangrentos. Eu acho que é na região só. Pô, então podia ser um ponto de recrutamento esse lugar aqui. Só para usar os cavaleiros sangrentos de elite. Apesar que eu tinha que construir tudo aqui, mas... Né? E mais? Renda gerada por todas as construções. Mas 25% em todas as províncias da região. Não, não. É... É economia mesmo que tem que fazer. Deixa eu ver. Primeira coisa, vamos começar a espalhar a AIDS vampírica porque tá foda. Frangos são bons? Frango é bom. É, a melhor facção depende contra quem você vai. É. Normalmente tem seus altos e baixos mesmo. Por exemplo, o anão é OP contra qualquer coisa que não esteja trazendo muita penetração de armadura. Deixa eu ver aqui. Já pegamos aqui. Ah... Já pegamos aqui. Teria que pegar ali. Fazer. Inclusive, era em grade também ter o porto especial. Ali. É tão importante quanto essa mina de ouro. Quanto que ela tá dando? Milão. Uma boa grana que tá gerando. Faz mais um carinha. Tá. Eu tenho o castelo que a gente vai lutar. A gente vai testar o Krell. Vocês vão ver o Krell ao vivo agora. Eu nunca vi o Krell. Só pra avisar. Porque... Na minha época o Krell não existia. Quando eu joguei com os vampiros. Elfo não tem catapulta top. É verdade. Tem uma catapulta daorinha. Dá um daninho bonzinho. Tem um alcance legal. Mas não vai fazer o estrago do canhão dos... Dos Skaven, por exemplo. Mas nem ferrando. É. Anão é muito de elite, né? Se você tiver uma economia muito forte. E fizer um exército de elite anão. É difícil perder pra outro exército de qualquer coisa. Eu acho que... Assim, do topo do topo, né? No topo da cadeira. Vamos supor que você tem dinheiro quase infinito. Você vai fazer um exército super fudidão. Com as melhores unidades possíveis. Quem que fica fudidão? Quem que é quase impossível de você perder? Anões. Elfos em pau. Elfo do pau. Eu acho que... Mais ou menos. Eles são fortes em todos os estágios. Isso que é foda de medir eles. Que é mesmo um exército não tão forte dele. Talvez ganhe dano exército de elite. Então... Mas exército de elite dele. Tipo... Ah, tá. O que você vai fazer? As mesmas unidades que eu tava fazendo antes. Falaram, tá. Mas que mais? Elfo negro também pode ser bem forte. Mas eu não sei ser tão forte. Se você tiver dinheiro quase infinito. Quanto o elfo sem pau. Crel é bom? Não sei, velho. Qual a velocidade do Crel? Ah, depende. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar esses caras na muralha com aquela... Torre de cerco. Os homens lagartos... Caramba, mas... Por melhor... Eles são muito fortes no geral. Mas exército de elite mesmo deles... Eu não senti tanta, tanta força quanto eu imaginei que eu... Né? Que eu sentiria. Eu vou botar esses caras mais pra lá? Principalmente vocês. Vão bem mais pra lá? Certo. Vocês... Se jogam nas muralhas. Segue grupo 2... 3... Vixe... Não sobrou nada. Sobrou vocês. O Crel é tempo limitado, né? Não, Schmid. Eu não lembro. Não lembro, não, né? Nunca joguei com ele, mas... Eu tinha lido alguma coisa, mas... Não sei. Não sei. Cachorro tão morrendo. Salve os dogos. Dá load em todo o tempo? Ué, começou agora? Só fica fodão nas últimas zupadas, hein? Então o Crel não vai dar aquele Crel todo. Não sei. Minhas invocadas mingam com o tempo. Bom, sim que o inimigo principal vier, a gente tenta invocar o Crel nele. Ah, estamos levando tiro. Não está legal. O que é isso aqui, velho? Harry Potter? O que o cara estava pensando em fazer um exército desse? Live com os homens-feira. Homem-feira também é interessante. A economia deles era meio lixo. E eles não faziam nenhum dinheiro comparado com o Caos. Eu não sei. Jogar de Horda não é uma experiência tão legal. A menos que eles façam umas melhoras que eles fizeram, por exemplo, nos Vampiros da Costa e tal. Normalmente, Horda não é uma experiência muito feliz. E eu espero que para o terceiro jogo eles mudem muito a mecânica, porque jogar o de Caos é triste. Por causa desse negócio aí. E a Horda da EA é bem melhor do que a Horda dos Players. Invocar o Krell não liderando. Você controla o Krell normal, né? Deixa eu curar. Não, não adianta nem curar a galera, porque no muro não cura, então... Vai ter que ser na base do Krell mesmo. Esses caras aqui subiram. Picota esses malucos. Não, não adianta nem curar o Krell mesmo, né? Não, não adianta nem curar o Krell mesmo. 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 Tô de cerca tão bom, né, cara? Você bote todo mundo de uma vez só. Ele já anda. Vamos lá mandar o grupo do Harry Potter aqui em cima deles. O Crewell, vamos ver se ele faz algum efeito. Ele surge aqui. Maravilha, meu chat bugou, galera. Aqui, apareceu o Creon. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá batendo... Nossa, tá tomando tiro pra caralho. Beleza. Vai, o pessoal do Harry Potter. Bate aí nesses caras. Vamos ver se que a gente pode fazer. Tem mana pra caramba. Nossa, ele... Ele perde muita vida com o tempo, né? Tem que upar mais o Creon. Mas deu um dano bom em pouco tempo. Ok. Bom, deu um dano bom, cara. Ele praticamente matou no tempo de invocação dele. Matou aí o outro herói. Vamos tentar curar de novo. Manter o Creon de pé. Como é que tá ali? Tá bem. Pior que esses caras aqui podem até dar um cover no Creon. Mata ele! Mata ele! Para de bater nessas porra. Aê! Tá quase matando. Pô, pra nível 1 o Creon tá bom, viu? Pra nível 1 não tá ruim, não. Eu acho que não vai dar tempo. Vamos ver se ele consegue pular ali. Pula, filho. Ele pulou nos caras. É, infelizmente... Matar não vai ainda, mas botou pra correr. Boa, Creon. A tropa do Harry Potter aqui... Tá conseguindo matar? Ela tá muito escura, mas... Opa! E... Vocês. Oh, tem um Dogu morrendo aqui. Levaram um monte de flechado. Vamos ver se dá pra invadir ali. Olha lá, Bardeiros. É, dá pra deixar os cachorros, né? Sacrificar eles ali. Mas os cavalos não vão fazer nada. Então nem adianta. Pula aqui na cabeça deles, por favor. Ah, lembrando que meu chat tá bugado. Eu vou ter que dar um alt-tab aqui e arrumar ele. Pra poder ver. Então, desculpa se eu não puder ver as tretas. Inclusive, isso aqui aumenta mais recargo de habilidade. Tá, dança macabra. Eu sei que single target não é ideal, mas... E... Chatão você, hein? Deut-Crel, não. Só um. Já não tinha colocado? Agora foi. Até mesmo o Threl estaria impressionado. Põe seu apoio! Ele é Threl! Pegue suas mãos! Bora, Harry Potter. Bate nesses caras aí. Hum... Cachorros, cara. Cachorros talvez consigam se livrar dessa praga. Vamos lá, cachorro. Bonodogo neles. Põe seu apoio! Põe seu apoio! Põe seu apoio! Bonodogo neles. Inclusive, esses aqui recuperaram bastante vida. Vamos lá. Trás do herói dele. Não, rapaz. Tá fugindo, tá fugindo. Deixa não. Vamos lá, guardada tumba. Só precisa de uma boa unidade e mantê-la de viva. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vamos ver isso aqui. Tá lutando? Tá matando, né? Os caras. Beleza. Perde Independência ao inferno, o resto do março! Tá certo. Não tenta passar aqui com os cavalos. Onde? E mais batedores montados, né? Esse cachorro aqui tá bem, bem mal Tá, tão atirando lá, tá doendo pra caralho Tenta buscar Vixi, aparelou Tá, vamo lá, pula ali Eu sei que é labardeiro, mas não tem jeito Voltou pra coer? Tá, os cachorros estão... Vem cá, guarda da tumba, pega o labardeiro Apesar de que eu acho que eles estão vacilando já Aê, é muito cavalo pra você Ah, não Tá, cavalos? Vazem, vocês vão tomar dano à toa Isso aqui Qual é o tumba? O que eles estão fazendo, se eu não me perguntar? Estão lutando aqui, ó Ele alcançou, boa Bora, Harry Potter, trupe Deixa eu ver o que vocês estão fazendo aqui Matando Apanhando Apanhando Aí, assim que é bom Desce, desce, desce Você volta ali, charge nas costas E você vai lidar com o centro E você vai lidar com o centro Não se enxerga Não se enxerga Cara, agora que eu percebi São quatro, não Três necromantes E todos eles têm aura de cura Não tem, não? Talvez esteja Tem alguma zoeira acontecendo aqui Beleza, boa Guardas da tumba Obrigado pelo serviço de você Opa Ah, elas desistiram Ah, tá Então, tá bom Creu Deixa eu arrumar o chat aqui rapidão, pessoal Pro O espectro rei está lutando Aparentemente estava A tropa dos imortais Bom O lixo a gente deixou morrer, né O que prestava A gente tomou um pouco mais de cuidado E ficou curando Isso vai pro YouTube? Acho que daqui a um mês, talvez Que não aconteceria em macaca É, por daí de perto Ele pode ter o mesmo bônus praticamente Tô ligado Mariburgo E o outro Esqueci o nome Lá do norte São Províncias bem ricas Ah, espoliar e ocupar Tá Creu Na moral, cara Eu acho Eu sinceramente acho Que a magia de cura dos mortos-vivos É uma das magias mais fortes do jogo inteiro É muito boa Tá O Creu nível 2 fica com o quê? Você vai desmortar A velocidade de degradação dele Cai pela metade Basicamente só invoca E degrada mais devagar Aí esse aqui Ele ganha uma investida mortal Casse inimigos Nesse aqui ele ganha defesa Mais vida Então demora mais pra morrer Esse aqui Bônus de investida Hum Nossa Nesse aqui o Creu não sofre degradação Então você invoca ele E ele só morre se ele morrer Que nem um senhor normal Então Nossa Pera aí Então esse cara é bom Porque Ele é um necromante Ele tem acesso magia Tá O bala O bala Ok Só que ele é uma bosta na luta Aí você fala Ah que merda né Só que ele invoca o Creu permanente Então toda batalha Que o necromante tá presente Também tem o Creu Então é como se ele sempre tivesse É como se ele lutasse bem No corpo a corpo Muito bom Muito, muito bom Cadê a música de Otaku É Estão tacada Deixa as músicas aí Pô Pessoal só fica querendo saber do Creu Ó 4200 Boa Ah Treinamento dele tá bom Tá com a guarnição Nossa Esses resquinhos aqui eu não gosto Ah Vai de golpe Ó o peróico mesmo Deixa ele bater um pouco mais Tem coisa pra ver Só delete 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 Please E Eu normalmente não pego Mas eu vou pegar um negócio aqui Pra Corromper logo a Provincia Que tá com muito imaculado Tá corrompido muito lentamente O Creu é o herói do caos Ah é? Não Tipo Do caos Caos Ou do caos Caos Eu achei que o Creu era o herói do funk Mas não é? Firmeza Do caos A renda Produção do mármore Boa Mais coisa pra vender Pros outros Caos 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 Ah tá Ah Você está morto. Fiquei comigo. Pelo visto não é, é, uff, peraí, vamos ver nessa província se tem coisa aqui para recrutar, depois eles colocaram essas bloodlines normais, eu acho que se o, vou pegar isso aqui só porque, porque não tem nada, hum, é, não vai rolar não, aquele exército inteiro, os são que eles comp preocupam com você, não, não vou lhe dar nada, Deus, mas já vem assim para o食 ou algo só que eles comem né ? É pra procurar As colher ruínas Sério? É Tem que relembrar esse negócio Eu ia fazer uma DLC Vou pros humanos também Estão pensando em fazer isso Pelo que eu li É da hora ver boletizar aqui Verdade, dragão Tem trope de renão Verdade, cara Bem lembrado Bem lembrado Só que eu Não me deixo passar o turno Não me deixo passar o turno Antes de fazer o negócio Tanto a facção desses vampiros Dois afinidades Sugou o prostíbulo What? Vamos lá 3, 3 2, 3 Qual é o padrão? Vocês lembram qual é o padrão? Parece só tesouro Ah, tem que descobrir esse aqui Eu não lembro nem como funciona o negócio Então, 3, 3 2, 1 1 1 1 Ah Cara, eu não lembro Esse aqui Não sei se era 3 vermelho Lula, Dilma O que? Não, velho. Enemiga não resolvi, demorou demais. Foda-se. Provavelmente ia dar 500 de gold. Ah, não tô afim de pegar um papel. Tinha que pegar um papel e começar a fazer. Reconstruir tudo pra chegar a... Ah, não, velho. Não, você é louco. Só falta ser Venezuela. Vamos lá. É só pegar um papel. Nossa, era o vermelho. O vermelho não podia ser, eu acho. Se eu não me engano, porque já tinha ali. Ah, dane-se. Deixa eu ver aqui. Atacar unidade, não tem. Tem alguma gente pra matar? Não. Rapaz, tá vindo uns caras aqui que me preocupam um pouco. leva. Josefa, tem alguém pra assassinar ali? Assassinar. 10%. Maravilha. Bom, por que não, né? Melhor que zero. Fracasso. É, bloquear. Acho que não tem mais nada. Pega aí skill de batalha um dia. Quem sabe ela não entra no exército. Era o vermelho? Ah, não. O vermelho podia ser verdade. Olha logo, mas ninguém confirmou se tinha visto o chifurinho foi ali? Ou se tinha certeza? Crescimento, alicota. O que é isso? Essa aqui é aquela... Não é, essa aqui é o negócio que vai... Que a gente acabou de tomar, né? Então tem que ter um pouco mais de corrupção. E Hikeland vai dar treta. Com certeza vai dar treta. Dava 100k de gold. Oh, louco. Oh, louco. Aí não, hein? Tropa de renome. Valeu. Eu esqueci. Ai, ai. Agora... Ah, é. Tá lembrado aí. Tá vendo? É por isso que eu falei. Me lembre antes. Porque eu tinha certeza que ia fazer isso. Ainda mais se ficasse com um sacômetro a 200% gasto com o puzzle lá. É por que eu tô indo. É por que eu tô indo. Hoje eu tô indo. Quando eu tô indo. É por que eu tô indo. É por que eu tô indo. Isso aqui é? Participar ali? Não, velho. Amanhã é Mountain Blade? Sim É o caos isso aqui? Ah não, isso aqui Acho que é a bandeira do novo Norsk A bandeira do mod do Norsk É, recolonizou o Marienburgo Não precisei Quando vai jogar com os Ork? Ah, sabia que eles iam vir Tá bem, devia ter recrutado Mas nem é nome A culpa é minha Eu coloco em quem eu quiser Deixa eu ver o que eu faço aqui Esse aqui é o exército fuleiro Que vai estar na frente O exército bom então vai vir pelo lado talvez É, talvez dê certo Vamos lá Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu e falou